Boa noite, São Paulo! Boa noite, Brasil! Boa noite, Fábio Sena! Obrigado por me receber, gente! Fábio Sena está aqui conosco, um músico maravilhoso e incrível, com instrumentos étnicos de todos os tipos, variáveis e impossíveis de imaginar quantos. E agora a gente vai atender ouvintes pelo programa Momento da Rádio Mundial. Tem alguém na linha? Alô? Ainda não? Começa a tocar uma música aí. Alô? Alô, Gerson! Boa noite! Boa noite, quem fala? É o José Anísio. José Anísio? Isso! José Anísio fala de onde? Eu falo aqui da Vila Zá, zona norte de São Paulo. José Anísio, sua data de nascimento? 9 de 3 de 1958. Anísio, faça sua pergunta ao baralho cigano. Jesse, eu gostaria de saber sobre a minha vida sentimental. Vida sentimental. Você tem algo aí pra mim? Tem algo pra você. É uma mulher que você tem um certo receio dela. Eu não sei se pode até ser ex ou um amor do passado. É que você amou demais e você é apegado a ela até hoje. E por mais que digam não, não pode, não deve, não pode. Ela está no seu caminho. É o verdadeiro amor. E assim, eu vejo uma criança envolvida nessa história. Eu vejo uma possibilidade de gravidez. Então, se você não quer ser papai, tome cuidado. Se você quer ser papai, abençoe este momento. Porque você vai receber uma notícia muito legal, muito importante relativo a ela. Que vai alimentar suas esperanças. Mas vai devagar com o coração, hein, Anísio? É uma criança que vai fazer parte da sua vida. Pode não ser um filho ou uma filha que foi concebida por alguém que você engravidou. Mas uma criança que, às vezes, já existe na vida da pessoa amada, entendeu? Ah, sim, sim, sim. E abra-se para esse sentimento bonito que você tem. Não tenha medo do seu sentimento, porque é um sentimento muito bonito, eu vejo aqui, viu? Esse sentimento, essa energia desse sentimento só vai atrair coisa boa. Ô, Jesse. Oi. Eu posso confirmar o nome dela? Pode. É Edna Lima dos Santos, é essa mulher aí? Aham. Edna. Vamos ver. Edna Lima dos Santos. É ela mesmo, rapaz. Caminho aberto para Edna Lima dos Santos. Tenho que encerrar com você. Vou passar meu WhatsApp para você entrar em contato comigo para a gente continuar essa leitura. 11 de São Paulo. 940. 026-344. E vou falar até meu telefone de ouvinte aqui da rádio, 31710221. Maravilhoso. Opa, tchau. Muito bem. Fábio Senna fazendo uma trilha sonora com o Hang Drum. Fábio Senna, o Hang Drum. Tem que ser rapidão, né? Fala aí. Bem, esse instrumento aqui é um instrumento de origem da Suíça. É uma adaptação do instrumento caribenho e nesse formato de disco voador. Quem construiu foi o... Mostra o pessoal da live. Aí, ó. Pessoal da live. Foi construído, ó. Foi construído pelo Igor. Ele está na rede social como Igor Bambu Metal. Inclusive, a minha rede social também vou aproveitar para falar. Igor Bambu Metal, gente. Igor Bambu Metal. Recomendo. E o meu é... A minha rede social é o Fábio Senna. Você vai poder ver como que é o som desse aqui. A Fábio Senna, mega recomendo. Galera que gosta desse tipo de música. Gente, vamos para mais uma leitura? Quem está na linha? Porque agora vai ser o momento que a trilha sonora vai ter. Cítara. Gente, a Cítara na minha vida entrou na Bienal do Livro de 1996. Eu fui conhecer o Alberto Marcicano. E assim, agora a Cítara volta com um ouvinte também que está no ar. Alô? Alô. Alô, quem é? Maria Inês. Maria Inês? Maria Inês. Maria Inês? Isso. Maria Inês, fala da onde, menina? Maria Inês, fala da Zona Leste. Fala da Zona Leste? Maria Inês. Sua data de nascimento? 12 de 8 de 1968. Leonina, faça a sua pergunta ao baralho cigano. Eu conheci uma pessoa e eu gostaria de saber se essa pessoa é enrolação ou está na minha vida. Ou o anterior que está na minha vida. Vamos ver. Menina, é enrolação, tá? E você ama muito. Você tem muito amor para dar, para oferecer. Não fecha as portas para outras pessoas, outros pretendentes. Vejo que você é muito cobiçada, muito querida. E precisa fazer uma simpatia para liberar o seu campo energético sexual. Então, para facilitar a sua vida, já falo aqui. Dá um Google, dá um YouTube. No YouTube você vai lá no Busca e escreve Meditação para Liberação Sexual. Isso vai te ajudar muito, tá, menina? Tá. Ô, Amidinho, me diz uma coisa. Essa pessoa que está na minha vida passada, o que está na minha vida passada, é isso que eu estou mais interessado nessa da minha vida passada. Certo. Ei, Roland, se ele, a gente vai te encontrar, se vai voltar. Sim, vejo que sim. Vejo notícias sobre isso, que vão te deixar feliz. Você pode sentir a sua intuição, como você sente e ouviu do cigano Jesse Navarro da Rádio Mundial, que sim, terá notícias sobre ele. Opsia! Salve, Marine! Cítara maravilhosa de Fábio Sena. Fábio Sena, Cítara. Como foi? Você conheceu a Cítara como, rapaz? É interessante você falar do Marcicano, porque também foi por ele que eu descobri a música indiana. Quando ele tinha um programa na Rádio Cultura, no fim da década de 90, eu gravava o programa dele com a fita cassete. Entrega a idade, Jesse. Entrega a idade, falando que eu gravava fita com fita cassete. Eu só não tomei chá de fita, mas já discotequei bailinho com fita cassete, com certeza. Gente, é uma maravilha isso que está acontecendo hoje aqui. Esse programa deveria durar mais tempo, mas a gente vai continuar com atendimento ao ouvinte, fazer mais um atendimento ao ouvinte. Quem está na linha? Alô? Alô? Quem fala? Rosana. Rosana? Isso! Como uma deusa, você me mantém... Rosana, desculpe a brincadeira, uma homenagem a uma cantora muito querida. Faça sua pergunta ao baralho cigano e me dê sua data de nascimento. A data de nascimento é... Pode fazer sua pergunta, Rosana. Então, falando uma música eletroacústica universal. Rosana, pergunta. Então, eu queria saber sobre a minha parte profissional... Profissional da Rosana. Vai ter que ver, não. Coisa nova aparecendo no seu caminho. Chegou o momento de você preparar a âncora do seu navio, porque seu navio vai ancorar, tá? Se é emprego que está procurando, vai estar chegando. Notícias favoráveis no caminho, inclusive com grandes vantagens econômicas e com uma liberdade de uso criativo. Aproveite o momento, pois esse momento não se repete todos os dias, Rosana. A Rosana não deve estar com alguma dificuldade de comunicação. Ela ouviu nossa mensagem, optia. E, gente, nove horas e quarenta minutos aqui nos estúdios da Rádio Mundial em São Paulo, na Avenida Paulista. Estou com o Fábio Sena, musicoterapeuta, cheio dos instrumentos musicais. Estamos também ao vivo na live do Facebook. Obrigado, Samira Chayne, Toninho Nascimento, Lúcia e toda essa equipe querida da Rádio Mundial. É o nosso Celso, que hoje está fazendo a mesa de som sempre excelente. E eu quero falar com mais um ouvinte. Alô! Alô, boa noite, Jesse. Boa noite, quem fala? Aqui é o José de Pirituba. José de Pirituba. José, faça sua pergunta ao baralho cigano de sua data de nascimento. José de Pirituba, é um prazer falar contigo, né? Prazer é todo meu. E minha data de nascimento é quinze, doze e sessenta. E a sua pergunta é na área sentimental, se eu vou ter alguém especial aí. Você quer achar alguém especial na área sentimental, José? José, você já está procurando pessoas para... Se relacionar há algum tempo. Gosta de alguém de verdade há algum tempo. Mas também tem outras pessoas interessadas no José, ao qual o José também não dispensa olhares. A pessoa que está interessada em você quer algo sério, José. Tem que ver se você quer algo sério com ela. Não recomendo, amores do passado, o que passou, passou, entendeu, José? Você deve continuar, sim, na sua busca. Não tenha medo de buscar, de ser sedutor, trocar olhares e tudo mais. Sinta o olhar dela. Quando ela te olhar, tente conversar com os olhos. Inclusive, é um ótimo tema para Xaveco mesmo, né? Você falar assim para ela. O que você sentiu no meu olhar? Ou assim, sabe, eu reparei que você estava me olhando e senti que seu olhar... Aí você completa o texto. Vai funcionar para você, menino. José, tá bom? Obrigado, José. Valeu, José. Gente, eu estou aqui com o Saracena e com o Roseli Saracena, super mega hiperterapeuta. E a Roseli justamente procurou o mandato dos terapeutas no Instagram. É uma conta do Instagram que a gente aqui mantém para justamente fazer ponte entre ouvintes e terapeutas. Na semana passada, premiamos a Samira, que ganhou uma bengala. Ela é deficiente visual. E temos aqui agora a Roseli. Roseli, qual é o seu problema, menina? Coluna, artrose na coluna. Boa noite a todos os ouvintes, a você, a equipe. Obrigada por tudo. Adeus sobre todas as coisas. E a você e a equipe que me contemplaram com essa ajuda, né? Problema de coluna, artrose nos joelhos, na coluna. Porque eu mal me pego em pé. Mal posso ficar em pé e nem me andar. Esse é o problema. Além de outras coisas, né? Peso excessivo e etc. Peso excessivo. Saracena, as pessoas sempre perguntam como que faz para conseguir atendimento com a Saracena. E de vez em quando a gente põe até aqui um áudio da Saracena. Agora a gente está com a Saracena aqui, pessoal. Ela que é a Saracena. Dá um oi para o público aí, Sara. Boa noite, pessoal. Eu sou a Saracena. E boa noite, Jesse. Boa noite, Roseli. Boa noite, equipe. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, o meu telefone é o 94081-9970. Eu trabalho com acupuntura, em patologias raras, doenças difíceis de tratar, câncer, HIV, AIDS, doenças autoimune, paralisia de todas as espécies. E a gente, dentro do possível, vai estar tratando as pessoas, não promovendo a cura, mas promovendo qualidade de vida. Exatamente, pessoal. Aí perguntam, como é que faz para eu participar? Eu também quero ganhar um atendimento, não tenho condições financeiras. E a proposta do mandato dos terapeutas, do programa Momento, Jesse Navarro, é fazer com que pessoas que não têm acesso a terapias alternativas, tenham acesso a terapias alternativas. Uma vez que o Sistema Único de Saúde não põe em prática a lei que contrata terapeutas para trabalhar no SUS, a gente faz isso como a gente consegue através da mídia. E, inclusive, existe uma pré-candidatura a deputado federal, mas é uma coisa que eu não vou ficar falando muito nisso, vamos focar mais aqui na questão como é que faz. Então, é mandato dos terapeutas no Instagram, é o arroba mandato dos terapeutas, você manda um direct no Instagram. Conta as suas histórias. Se você não tem Instagram, pede para alguém que tem Instagram entrar no mandato dos terapeutas e contar igual a Roseli fez. A Roseli foi a primeira, né? Como você descobriu, Roseli? Não, eu já te acompanho, né, Jesse, pelas suas atividades holísticas, eu já te acompanho, te admiro muito, né? Fiquei gratificada em saber dessa sua iniciativa de criar os terapeutas, o comando dos terapeutas, né? Então, eu falei, bom, eu gosto tanto dele, quem sabe ele vai me ajudar. E graças a Deus, eu fui contemplada. Então, agradeço a Deus sobre todas as coisas, como disse a você, e também feliz que você vai se candidatar e dar oportunidade para outras tantas pessoas. Muito bem, pessoal. Então, a gente quer agradecer a Sara Sena, porque ela está fazendo esse trabalho de doação, e também quero agradecer a Roseli por entrar em contato. Sara Sena, o que você tem para a Roseli? Bom, eu vou oferecer o tratamento completo da Roseli, dentro do que for possível, da medicina chinesa, dentro das técnicas de acupuntura, reiki, reflexologia, o melhor possível para que ela possa ter qualidade de vida, Jesse. Muito bem. Então, é o que a gente vai estar fazendo. Eu já combinei com ela dias e horários, e sem custo nenhum para ela. Muito bem. Gente, eu adoro a Sara Sena. No programa anterior que ela participou, junto com o Luiz Alberto aqui, eles também atuaram como oraculistas, porque tem também, sim, uma vidência e uma mediunidade. Então, vamos atender mais um ouvinte. Alô? Olha, deixa eu dar um recado para o pessoal que está assistindo a gente pelo Facebook. Pode mandar a pergunta. A gente está atendendo todo mundo aqui. Agora, vamos atender o telefone. Alô? Alô? Alô, quem está falando? É a Débora. Débora. Fala de onde, menina? De Itaquera. Débora de Itaquera. Débora, qual é a sua data de nascimento? 4 do 4 de 81. 4 do 4 de 81. Débora, faça a sua pergunta ao Baralho Cigano. Eu queria saber sobre emprego. Emprego? Vamos dar emprego para a Débora. Débora, você tem um grande potencial de trabalho. É uma pessoa muito confiável no sentido de ter uma memória muito boa, de ser uma pessoa habilidosa com textos, de habilidosa com arquivos e habilidosa com criação. E tomar cuidado com seu próprio poder para não usar esse poder contra você mesma. A proposta vai aparecer quando você estiver preparada. Então, para essa proposta aparecer, recomendo que você vá no YouTube e escreva Meditação para Emprego. E ouça as meditações que tem no YouTube mesmo. O YouTube é meu parceiro. E eu recomendo não só as minhas meditações. Eu recomendo todas as meditações de gente que grava meditação para o YouTube. Aprenda a controlar o seu veneno. Cuidado com a língua. Sara, fala alguma coisa. Pois é, Jessi. É justamente isso, Débora. Um pouco mais de atenção no falar. Silêncio, muitas vezes, pode tirar você de alguma enrascada. Então, o silêncio é uma prece. E tenha isso para você que tudo vai acontecer no tempo certo. Certo, Débora? Certo, obrigada. Valeu, Débora. Mais um ouvinte. Vamos ouvir. Antes, deixa eu só dar um recado aqui. As pessoas ficam perguntando. Como é que faz para fazer atendimento com o Jessi Navarro? Quem? Jessi Navarro. Oi, tudo bem? Sou eu, Jessi Navarro. Jornalista, terapeuta e tarólogo. E o celular é 940-026-344. De São Paulo, 11940-026-344. Eu vou ter o maior prazer em atender você. Não sou careiro. Eu gosto justamente de popularizar as terapias. E popularizar a constelação familiar, que é outra terapia que eu trabalho. Enfim, entre em contato comigo que tem conversa. Tem assunto para você. Você recomenda, Sara? Sempre. Cara, é muito bom. Jessi, é bom. Mas por mim ele é bom. Realmente você é muito bom. Muito obrigado, amada. Muito obrigado. Vamos atender mais um ouvinte? Alô? Jessi, boa noite. Boa noite. Quem fala? Eliane, só que a pergunta é para a minha amiga Patrícia. Pode ser. Dia 2 do 2 de 1963. Ô, doiaia, manjá! Pode fazer a pergunta. Ela quer saber que ela está com terreno aqui para o lado de São Roque, se vai ser vendido logo. É tipo, é só a terra, sabe? Esse terreno de São Roque, desempata ou não desempata, baralho? Bem para o final aqui do quilômetro, acho que vim. Está pedindo muito alto no terreno. Eu sei que vai falar que não, imagina, não sei o quê. Mas ouça o corretor de imóvel quando ele fala para você que esse valor está alto. Ele não está querendo tirar proveito, não. Ele está querendo ajudar mesmo, para a coisa dar certo. Procure não ser imaturo e infantil no tratamento com corretores. Nem todos são desalmados, oportunistas e aproveitadores. Os problemas estão sendo criados mais por ela mesma do que pelo corretor. Alie-se ao corretor. Alie-se ao interessado em comprar a casa. Eu vejo que possivelmente nascerá daí até alianças frutíferas em todos os campos. Inclusive, amoroso. Está dada a dica. Obrigada. Fala aí, Sara, um pouco também. Que grande Jesse Navarro. É isso mesmo. E atenção quando você ouve a pessoa vir te fazer uma proposta, a sua amiga, no caso, fazer a proposta. Estuda com carinho essa proposta. Negocie. Abaixa o preço. Tudo é possível quando a gente quer negociar. Sabe as palavras? Bom, pessoal. Nove horas e cinquenta e um minutos em São Paulo. Dá tempo de atender mais ouvintes. Eu quero agradecer ao pessoal que está assistindo a gente pela live. Pode mandar suas perguntas. Alô? Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Jair. 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 Fala de onde? Eu falo de Guaianazes, São Paulo. Guaianazes. Salve. Jair, qual é a sua data de nascimento? A minha data de nascimento é 16 de 10 de 75. 16 de 10 de 75. Temos um Libriano? Libriano. Libriano, faça sua pergunta ao baralho cigano. Eu queria saber se tem alguma porta aberta para emprego. Opa, vamos ver. Eu queria também saber sobre a minha saúde. Saúde. Olha, na saúde está tudo bem, viu? Eu não vejo essa sua preocupação aí com a saúde. Ela é excessiva. Está tudo bem. Mas sempre cuide da saúde. Mas confia no que você já está fazendo por você mesmo, que está sendo muito bom. No campo do emprego, eu vejo o seguinte. Uma notícia muito favorável para você relacionada a uma pessoa que é assim, muito considerada. Uma pessoa que você acha até que nunca te daria uma oportunidade, mas que vai aparecer assim. Veio mesmo isso. E cuidado com inveja, olho gordo. E lembre-se sempre, não tenha medo da inveja. A inveja só entra no seu campo energético. E a Sarah sabe muito bem isso. Acho que ela pode explicar até melhor. Se você convida, igual você convida um vampiro. Você conhece a lenda do vampiro? Não. A lenda do vampiro é o seguinte. Ele nunca entra na sua casa sem você ser convidado, sem você convidá-lo. Então, a inveja é a mesma coisa. Não convide a inveja para entrar. Cuidado com a inveja, entendeu? Toma seus banhos. Fala, Sarah. Cuidado com os pensamentos, Jair. Os pensamentos, eles têm vida. Eles ganham fome, eles ganham vida. E eles podem te dominar. Então, cuidado com os seus pensamentos. Procura, com muito carinho, olhar para as pessoas com amorosidade. As pessoas, elas têm todas um lado de luz. Então, não observe somente a sombra do outro. Olha o lado da luz do outro que tudo vai dar certo. Gente, eu quero agradecer muito a presença da Sarah Sena. Eu que agradeço, Jéssica. Valeu, Sarah Sena. Passa de novo o seu contato para quem quer entrar em contato com você. Bom, meu contato é o 940-819-970. Gratidão. Roseli, muito obrigado por ter vindo ao programa. Espero que você seja muito bem sucedida no seu tratamento. Eu é que agradeço profundamente a Deus sobre todas as coisas. A você, a professora Sarah, né? E dizer que eu gosto muito de você, inclusive por você ser cigano, que eu tenho um carinho especial pelo povo cigano. Ops-tchá! Gente, hashtag mandato dos terapeutas é super bem-vindo, ok? Quer saber mais? Escreve hashtag mandato dos terapeutas. Clique em cima, vai ter várias informações. Quero agradecer ao Celso aí. Beijo, pessoal da live. Ops-tchá! Até semana que vem! Tchau, tchau!